Salve pessoal, vou aqui escalar meu time no Cartola FC para saudar do Campeonato Brasileiro Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Luiz Soares do Grêmio Germán Cano do Fluminense e o Roberto do Corinthians aqui no ataque Voltando aqui agora E no meio de campo de John Arias do Fluminense Ranieri do Cuiabá Iago Pikachu do Fortaleza aqui no meio de campo Voltando aqui agora E os laterais são Ayrton Lucas do Flamengo Bruno Pacheco do Fortaleza aqui na lateral Voltando aqui agora E os zagueiros são Nino do Fluminense Gustavo Gomes do Palmeiras aqui na zaga Voltando aqui agora E o goleiro será o Fábio do Fluminense será o goleiro Voltando aqui agora E o técnico será o Mano Menezes do Corinthians Será o técnico Voltando aqui agora E o capitão será Germán Cano do Fluminense será o capitão Aí meu time ficou escasado assim com Fábio no gol E na defesa de Bruno Pacheco, Gustavo Gomes, Nino e Ayrton Lucas E no meio de campo de Iago Pikachu, Ranieri e John Arias E no ataque de Yuri Alberto, Luiz Soares e Germán Cano de capitão E o técnico Mano Menezes Esse foi meu time escalado no Cartola FC Para essa rodada do Campeonato Brasileiro E aí vocês que é o seu time no Cartola FC Para essa rodada do Campeonato Brasileiro Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-me no canal Deixa o like É nó até o próximo vídeo Fui